Música Vocês estão no meu canal e por isso serem bem-vindos a mais um vídeo Kikis Galera, serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no Akira Roblox Yes! E galera, hoje estamos aqui num novo jogo de Roblox Eu achei bem legal, que na verdade é... Adivine qual é o Animatronic Mano, eu sempre quis botar em prática os meus conhecimentos em Five Nights at Freddy's E eu acho que finalmente vou conseguir fazer isso aqui, ó Pra gente jogar, nós temos que apertar a barra e escrever aqui, ó Por exemplo, esse daqui, esse aqui é o Freddy, ok? Olha, passamos de porta Aí agora é o Bonnie, ok? E por aí vai galera Então manos, antes de eu continuar, já sabe, deixa aí embaixo o seu joinha Se inscreve nesse canal novo aqui, tá crescendo muito bem E também, clica no botão vermelho de inscreva-se e ativa o sininho das notificações E muitas novidades em breve, nova intro, novo tudo E manos, vamos continuar, vídeos diários Se inscreve aí, mano, pros seus amigos que gostam de Roblox, demorou? Bom, esse aqui, se não me falo a memória, é a tal da Chica, certo? Ok, esse aqui é o Foxy, ok? Esse aqui é o Golden Freddy Mano, eu tô... Mano, ó, 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 ó O primeiro já foi Esse aqui é o Toy Freddy Mano, 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 tô demais, ó Ai, que susto! Tá muito alto Que isso? Jogo de Jump Scare, família Eu tava esperando por isso não, mano Ó, e temos aqui então o Toy Bonnie Ok, muito bom A Toy Chica Aham Temos a Mango Opa, escrevi errado Mango Mango Ok Temos aqui, ó, Pop Hat Opa, ó, aqui, ele escrevi errado É Poop Patch Aqui, ó, Pop Hat Temos aqui o Balloon Boy Eu vou botar bebê Ah, né, que vai mesmo Esse aqui é o Whithered Freddy Ah, rapaziada, tá me tirando, ó Whithered Bonnie Muito bom Que isso, mano Eu vou zelar o jogo em dois segundos Whithered Chica Ah O Whithered Whithered Foxy Mano Eu sei escrever Ó, esse aqui é o Whithered Meu Deus Whithered Golden Freddy Ah, mano Tá tirando, véi Esse aqui é um Endo É o Endo É o Endo É Endo Mano Que isso? Ai, tá muito alto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Muito alto Muito alto, família Ó, mano, ó Eu já andei tudo isso, hein, galera Desde que comecei o mapa Então, mano Já sabe, rapaziada Já sabe, véi Ó Ó Bom Esse aqui se eu não soubesse Pelo amor de Deus, né Esse aqui é o tal do Spring Trap Ah Phantom Chica Ó Mano Tá fácil demais, véi Pera aí Phantom Freddy Mano Desse jeito eu vou zerar o mapa em 5 minutos Não tem nem vídeo pra vocês, galera Ó É Phantom Foxy Ah Ixi O que é Isso aqui Isso aqui Esse aqui Dentro deles são os Freddles, né Esse daqui agora é o Ixi, Maria Eu vou supor que é o Night Nightmare Freddy Ah Família Nightmare Chica Nossa Nossa, que feio isso aqui Nightmare Mare Bonnie Mano Tô mandando demais, véi Esse aqui é quem? É o Nightmare É só o Nightmare Esse aqui É Ô, louco, mano Passei Ganhei mais É, família Tá me tirando Olha o tamanho desse mapa, Geeks Olha o tamanho desse mapa E eu já consegui fazer um monte, véi Um monte Como assim, véi Ó Agora chegamos no Sister Location Agora você está na equipe FNAF Olha aqui, galera, ó Olha aqui Eu tô no Sister Location Mano Mano Eu tô bem demais, véi Ó, ó Vamos ver, hein Ó O próximo aqui Sem sobra de dúvidas É a mana Ballora Cadê? Ballora Ah Essa aqui é a Circus Baby Facilio, facil, galera Pelo amor de Deus, hein Ó Funtime Freddy Funtime Foxy Esse aqui, pelo amor de Deus Se a gente não souber, né, galera Pelo amor de Deus Ok Ok Isso aqui é a Mini Rina Meu Deus do céu Esse aqui Qual que é o nome dele? É Baby, não é? Ixi Ixi, eu não sei Qual que é o nome dele? Ixi, dele eu não sei Ah não O que é que é isso dele? Eu não sei Deixa eu ver Se eu clicar em Stuck aqui De dica Não, o que é isso? Tem que apagar pra ter dica? O que é isso? O que é isso, família? E esse aqui? Aham Olha Eu ganhei esses bichinhos Pera, eu tinha moeda? Eu não sei o que tá acontecendo aqui Unboxy Ah, não tem moeda Tá Pera, mas eu não sei o nome desse bicho Meu Deus do céu O que é que é o seu nome desse bichinho? Ah, não Pera aí, galera Eu já volto aqui Eu não sei o nome desse bicho Meu Deus Será que tem alguém Alguém chegando perto aqui? Não Tá todo mundo longe Tá Pera aí O que é que é o seu nome desse bicho? Ah, claro Ah, nossa Eu nem pesquisei É o Bidi Baby Não é não? Ah, escreve tudo errado É assim, ó Bidi Baby É isso aí, ó Ah Ah, mas é muito bom Que é isso? Do nada Nightmare Mango Aqui do nada, família Que é isso? Ah, Nightmare Mare Puppet É Ixi Maria É o Iendo esse aqui, não é? É, mano Esse aqui é o Nightmare Bebê De Blown Boy Ixi Maria Isso aqui tem nome? É Mike Ali atrás do Mike Mike Não é Mike? Qual que é o nome de Geeks? Não, 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 não Qual que é o nome disso? Tem nome isso aqui? Mano Hand Unit Unidade de mão Acertei, família Como assim, mano? Soprando esse jogo Tá me tirando, velho Bom, esse aqui é o Willi Afton Se esse aqui não for o Willi Afton É o Purple Guy Ah, rapazinha Tá me tirando, velho Esse aqui é o Mike, ó Tá no crachá dele ali É, velho Tá, o Fone Guy Ok Fone Guy Ai, muito bom Muito bom Ai, que susto, velho Caraca, que barulheira, velho Esse aqui é o Left Muito bom Esse aqui acho que é o Ned Bear Não, não é o Ned Bear, não Esse aqui é o Rockstar Freddy Ah Rockstar Bonnie Ah Rock Ó, mano Tá fácil Isso aqui não é fácil de olhos fechados aqui, ó Rockstar Foxy Ó, de olhos fechados, mano Ah Esse aqui é o Dread Bear Ah, da Delice Ai, nossa, muito bem, velho Esse aqui acho que é o Green Foxy, não é? É, mano Jack O'Bone Ah Mano, mano Eu não vou ganhar esse jogo, velho Eu tô gostando, velho Vem mais, vem mais Jack O'Chica Ok Que animatronic É Que animatronic Que é isso, família? É o Hipopó É o Hipopó Ah, eu chutei Eu chutei muito, cara Esse sim Esse é o Ned Bear Não é possível que esse não é o Ned Bear, velho Não É o Ned Bear sim, família Ah, tem dois D's Mano É Isso aqui é um elefante, né, mano É É Alguém chegando perto aqui Eu, esse aqui Eu Confesso que esse aqui Eu não Meu Deus Eu não Eu não lembro o nome dele, velho Qual que é o nome dele? É Alguma coisa Elefante É Rockstar Elefant Elefant Não? Tá Tá bom Galera Bom, já sabe, né, rapaziada Já volto Puxa vida Esse aqui é muito fácil É o Orvile Elefante Nossa Esse aqui era óbvio, né, mano Ah Ah Quem que não sabia que esse aqui era o Orvile Elefante Não é mesmo, Giggs? Bom Esse aqui Todo mundo sabe que é o Piggy Patch Opa Acho que Escrevi errado Piggy Patch Assim? 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 Não? Oxente Piggy Gente Ah Tá Que isso? Existe esse bicho? Nightmare Piggy Patch Que isso? Que que isso? É um gastor? Eu acho que o nome dele era em Americana El Chip El Chip Não era? Acertei Acabei Caraca Mano Foi mais rápido do que eu tinha imaginado Mas eu gostei Gostei mesmo Pera Que que é aquele negócio ali em cima? Tem um elevadorzinho Que traz a gente pra cá Que isso? Tá Vamos ver o nosso prêmio Uuuuuh Que que a gente tem aqui Rapaziada Olha 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 todos esses Morphs Pera Temos aqui Então a coleção Animatronics normais Vem pros Wizards Ok Ok Eu não quero virar nenhum deles Vem pra cá Ok Aqui nós temos uns Ah Special Delivery Que é um jogo de AR Que os olhinhos brilham É verdade Todos os olhinhos brilham O que que é esse aqui? Qual que é esse aqui? Esse aqui eu não sei não Qual que é esse aqui? Morphs Ah Mais Morphs estão acima da escada Subindo a escada E Ah Ih Tem que comprar o acesso A uma Game Pass aqui? Ah não Muito memes Não Eu acertei o nome de todos os animatronics Pra ter que pagar Ah não Ah não Tá Eu vou virar um segurança então Ó Ó Aqui Pera Ficou 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 meio feio É peraí Ai Não Eu não vou voltar tudo lá não né Não Pelo amor de Deus Não Não Ai que susto véi Achei que ia voltar tudinho véi Eu ia ficar muito chateado Nossa Por um segundo eu gelei véi Ó Ah Tá Você precisa do seu passe de FNAF 4 Para entrar aqui E por acaso eu não tenho né mano Ah Geeks Eu achei que tivesse mais coisa aqui Mano Aqui você precisa de vários passes Bom O jogo não deixa de ser muito Divertido galera De você acertar E dizer quais são os seus conhecimentos Em Five Nights at Freddy's Vocês viram no vídeo Ah Eu manjo muito Obrigado Obrigado Então é isso galera Muito obrigado pela sua companhia Se você tá gostando dos vídeos do Akira Roblox Já sabe Deixa aí embaixo o joinha E se inscreve no canal Geeks Eu vejo você amanhã Até a próxima Beijo abraço Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri